Mouta Ah não, é, Moutinho é confiança Tá limpo ele? Tá, tem até pente de pau com ele aí Tá maluco? Oh! Que que é isso aqui? Que que é isso aqui? Que que é isso aqui? Que porra é essa aqui? Tá maluco? Tá maluco? Tu tá maluco? Quer me prender? Prende, porra, soca não, tá maluco? Abuso de poder aqui, doutor Que que é isso? Chama o superior dessa porra aqui Chama essa porra aqui Chama essa porra aqui Tá louco? Tu tá louco? Para de gritar, doutor Não, para de gritar o caralho Tu tá maluco, porra Roubei um carro só, porra Tá maluco? Você queria, doutor, soco, doutor Foi espasmo, doutor Eu vou retirar o gel Você passa gase Tem gase aí? Não, gase, gase Tá maluco, porra Tá achando que polícia é assim, caralho? Pedrão deixou assim Pedrão não deixou baixo, não Vai tomar no cu Parece que eu meti um de volta Mas achei que ia... Ia dar problema Achei que ia dar problema